Boa noite, eu tô aqui com o meu técnico particular Essa daqui é a Twin Tub, eu vou mostrar por dentro, marca de motor Vocês já conhecem, e essa daqui ganhou um LED Agora fica parecendo um fogãozinho, enfim, o foco é essa daqui O que nós temos aqui? Temos o motor da centrífuga, chinês, até manda parar Esse aqui é o técnico Tá, oi técnico Ai pai, que gatinho mais Dê em gosto Eu vou ligar a centrífuga E se eu abro a tampa, aciona o freio 45 watts, ele é 220 E o motor da lavadora Que fica aqui Chinês também Ningbo Até mandar parar, parece marca de vassoura De... Marca de vassoura, Ningbo 2000 Ela tem um encanamento interessante Porque ó, aqui sai a água da lavadora Que é segurada por esse sifão Meu Deus, pai Que carência Então, a hora que eu puxo Eu giro o botão Isso aqui é puxado E aí a água sai E aqui é o Da centrífuga Aqui tá com... Pode deixar Aqui tá com... Veda rosca Porque tava vazando Eu precisei de sosquear pra parar de vazar Então ele desce, ó Todo pra mangueira E aí a mangueira vai pro esgoto A centrífuga não tem como parar E aqui É só eu Girar Que Opa Ó Ele puxa E libera A água Ali Meu Deus, gato Que carência é essa Bem agora na hora do vídeo É... Tem uma... É... Meu Deus, esqueci o nome Isso mesmo, gatinho Isso aí que o gato falou Tem um esquema de fio Aí lá vai pro painel Eu vou ligar A lavadora Então o motor gira pros dois lados Pode trabalhar o tanquinho E a centrífuga junto E é isso aí pessoal Qualquer dúvida Estamos aí Tchau Tchau Tchau